E aí DJ Lipe, pega subindo que descer na contramão, tá? Chegou final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçar a ranela nessa puta cotizão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na tcheca de sada nada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na tcheca de sada nada É mais uma do RD, tu sabe lanço a brava Pode vir, vem cá piranha, tu vai ganhar macetada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na tcheca de sada nada E será cá, vem cá, que meu pirô tá solteiro E será cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá E será cá, vem cá, que meu pirô tá solteiro E será cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Oi, pode vir, então pode vir, piranha E o pau tá solteiro E aí DJ Lipe, pega subindo que descendo é contramão, tá?